Toddy está vindo já há alguns anos, trabalhando com uma campanha junto com jovens. Começou em 2004, quando a gente achou que tinha que ter uma ligação com jovens muito mais forte, falar a linguagem deles, trazer a marca mais para a próxima, e a gente precisava fazer isso de uma forma que tivesse um impacto. Então a gente trouxe a ideia das vacas, que foi uma campanha que criou muito impacto na época, porque era inusitado ter duas vacas conversando. Em 2008, quando a gente começou a trabalhar com essa marca, a gente estudou profundamente a cultura do consumidor e a cultura da marca. A gente descobriu garotos de 11 a 15 anos que por viverem no mundo da internet, eles têm uma intolerância muito grande a tudo que é mentira e enganação. Com isso a gente ganha muita força, a gente começa a ver que o sabor da verdade nasce aí, porque na verdade elas começam a conversar de tudo que é verdadeiro, que é relevante na vida desses jovens. Então a gente criou para a Toddy um movimento da verdade. Fala a verdade e toma! O sabor de chocolate é Toddy. A primeira coisa que a gente ativou foram as redes sociais. A gente teve um vídeo das vacas onde elas dançavam o funk da verdade. A gente criou para elas o grito de guerra do Mu, que tem a sonoridade do U, que é uma vaia, né? Circulou pelas redes sociais, foi para o YouTube e teve mais de meio milhão de views. Em 2010 a gente continuou esse movimento, colocando mais dois comerciais onde as vacas iam atraindo gente pelas ruas, dançando o funk e seguindo as vacas, cada vez mais gente atrás das vacas, para dizer Mu para uma determinada situação. Nessa campanha que a gente está trazendo, a gente volta com as vacas falando, retratando a vida do jovem, e traz eles em situações muito cotidianas dele. É a loja da verdade. Então é uma coisa meio nonsense, onde as vacas ficam do outro lado do balcão, as pessoas entram nessa loja e as situações são as mais diferentes possíveis entre elas. A gente montou essa loja da verdade para fazer esse lado bem humorado, de vir perguntar o que você acha, e a gente te devolve a resposta como um amigo seu te devolveria na lata mesmo a verdade, né? Sem meias palavras. Opa, vocês têm uma verdade? A gente tem essa aqui, ó. Às vezes, quando você não encontra aquela menina disponível na internet, na verdade, ela pode estar lá, só que invisível para você. Dentro do mesmo conceito da Big Idea da Loja da Verdade, a gente tem um filme, por exemplo, que foi feito só para o YouTube. Na verdade, é pegar a participação deles, né? Eu vi deles qual a verdade seria, o que acontece nesse dia a dia, que é interessante que a gente retrate, né? Então é quase que fazer um filme com eles mesmo, né? A rede social, ela engaja esses consumidores, ela faz com que eles pertençam ao movimento, e a televisão é um megafone desse movimento, ou seja, na TV a gente grita aquilo que eles já estão participando nas redes sociais. No minuto que a gente botou o primeiro filme no ar, assim, coisas de minutos depois você entrava na mídia social, já tinha milhões, assim, de debates do tipo, não, não gostei, ou curti, ou nada a ver. E a gente quer isso mesmo, esse burburinho. A gente, de fato, achou uma plataforma para a marca, onde ela pode plugar qualquer novidade que ela venha a ter nos próximos anos. A gente espera que tenha os resultados tão positivos como a gente teve em 2008, 2009, 2010. Está batendo recorde de vendas mês a mês, então a gente está bem feliz com todo o impacto, seja em venda, seja em saudabilidade de marca mesmo, a marca que continua muito forte, muito ligada ao consumidor, e seja em participação de mercado. Oi, tudo bem? Tem uma verdade aí pra gente? Uma verdade? Aqueles bilhetinhos de admirador secreto que apareceram no seu armário, são desse cara aí do seu lado. Que fofo! Que é outra? Ele achava que era o armário da sua amiga. Sabor de chocolate é Toddy. Toddy, o sabor da verdade.